Nerd, isso é tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá para o sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente, através do link, me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus para você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Bem-vindos, Nerdinhos, fãs de jogos, seus tetudos maravilhosos aqui, quem fala é o Ogro, e hoje nós vamos dar uma olhadinha, uma analisada, uma reagida, não é reagida, porque eu já fiz, já vi essas jogadas, mas na minha opinião, nas melhores jogadas do Nine Next. Eu estava procurando o clipe da melhor jogada, na minha opinião, do Nino, e eu achei outra parecida, e vocês vão dar risada comigo, porque, enfim, durante as primeiras análises e os vídeos de react do Nine Next, a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Tem gente na internet que não gosta de ter o seu conteúdo referenciado, desde quando começou a era dos reacts, né? O vídeo que eu faço, geralmente, é um pouco diferente, dependendo da situação, que é um vídeo de análise, eu assisto primeiro, eu levanto alguns pontos interessantes e eu discuto com vocês, mas já houve tempos em que, por exemplo, uma pessoa fazia análise, fazia react de um vídeo que dava mais view do que o vídeo original, o autor do vídeo original, que às vezes tirou tempo, produziu o conteúdo, ficava ponto, mas eu sei que agora não tem esse problema, porque eu e Nine Next somos parceiros. Depois da entrevista, o Nine gostou muito de mim, gostou muito do meu trabalho, então a gente vai trabalhar em parceria, fazendo jogatinas, inclusive, vai ter gameplay no canal com o Nine, vai ter coisa boa vindo aí. E eu discuti com o glorioso Naga, que das jogadas do Nine Next, ele tem muitas jogadas maravilhosas, mas a que eu mais gostei, por diversos fatores, é a seguinte, muitos de vocês vão no comentário falar assim, o ogro fumou, o orégano estragado, alguma coisa do tipo, né, a gente viu jogadas aí do Nine matando seis, matando, fazendo clunts incríveis, mas honestamente, a que eu mais me diverti foi essa aqui, velho, vamos conferir, vocês com certeza vão rir da minha cara, mas não importa, não importa, estou aqui para tomar a pedrada mesmo, vamos lá, olha isso. Eu não me canso de ver isso, eu não me canso de ver isso, e a carinha dele. Ah, vai se fuder, vai se fuder, não, 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 eu, cara, eu posso ficar vendo isso o dia inteiro, e logo depois de ser jogado, quando ele matou seis pessoas e fez o clutch maravilhoso, né, tá na qualidade máxima, qualidade, foi retirado da live, é um clipe retirado da live, mas vamos lá, queria dizer o seguinte, nós meros mortais, nós humanos de carne e osso, a gente tem uma certa ansiedade, a gente tem uma certa insegurança, nós não lidamos com adversários, nós não lidamos com alvos do jeito que o Nine lida com os caras, velho. São ovelhas, são vítimas, olha a calma do Nine, mesmo vendo o adversário sentando o dedo no gatilho, o cara completamente cego, e a segurança dele, isso é muito legal. Ele joga bang aqui, ele sabe que o cara tá lá, porque ele já viu na jogada anterior, ele joga bang, deixa o cara completamente desnorteado, passa, e aí ele já sabe que o cara tá completamente na mira, ele sabe que é freg dele. Essa segurança, pra nós meros mortais, falta, ó. Ele sabe, ó, passou, o cara não viu ele, nem tem como ver, olha só o desespero do rapaz. E aí o que eu falei com ele no final da entrevista, eu falei assim, cara, você é um showman, você é um brincalhão, né, olha, teve a tranquilidade, teve a tranquilidade, você fala assim, pô, esse cara é ovelha. Já manda a hotcaisinha lá, e ó, filha da culpa. Desculpa, isso aqui sempre me pega, velho. Tipo, pra você ser um streamer de sucesso, ou você joga bang, ou você é muito engraçado, ou você ensina bang, ou você é muito carismático, você tem que ter algum diferencial. E o Nine, além de jogar bang, ele é comédia, velho, ele é zoeiro, ele brinca. Olha essa carinha, de tipo assim, what? Quantos de nós, quantos de nós, ao entrar ali, simplesmente fuzilaríamos o cara, simplesmente garantiríamos o kill, ou a gente usaria a finalização, ou a gente simplesmente deletaria a cabeça do cara por trás, né, seguraria ali o dedo no gatilho. Quantos de nós faríamos essa jogada? Então é... não tem nada a ver com o clutch absurdo, mas é... isso aqui é a cara do Nine. Isso aqui é um dos motivos pelos quais a galera gosta pra caramba do Nine. Não é simplesmente o jogador que mata muito, simplesmente o jogador mecanicamente apurado. É um ser humano que é um palhacinho e que a gente gosta muito de ver. E pesquisando esse clipe especificamente, por acaso eu achei outro clipe de outro vídeo que é um pouco parecido. Saca só isso aqui. Não, já era, já acabou. O squad dele tá ferrado. Olha a musiquinha que o editor colocou no fundo. Aquela olhada, tipo... Marotei. Marotei. Um, dois... Que... Escaralhou o esquadrão inteiro. Escaralhou o squad inteiro. xexê e aí, aquele sorrisinho safado ah, sem vergonha demais, olha isso, velho olha esse sorriso eu me divirto, velho eu me divirto, dá uma olhada aqui vou mostrar pra vocês uma curiosidade ele sobe, escaralha dois e na hora de fazer na verdade, antes dele mirar antes dele trocar eu acho eu fiz um vídeo sobre pique quando você se expõe você dá um piquezinho você olha naquela direção e aí você, olha só, ele tá fazendo pique enquanto ele roda colete e aí, você não retorna pro cover simplesmente andando você vira e corre, saca só ele não aperta o D pra fugir daquela posição ele vira com o W e aperta Shift pra ele se esconder mais rápido viu o cara? opa! mirou pra trás e correu que tem a ver com o vídeo que eu falei sobre o pique então, mais um exemplo aqui que vendo o vídeo eu notei falei assim pô, isso aqui é legal como análise e trazer pra galera então é isso aí espero que vocês tenham se divertido novamente o Nine faz tantas jogadas fantásticas que parecem que ele faz ao respirar que são naturais que são tranquilas pra um jogador do naipe dele pra um jogador com experiência profissional mas essas me surpreendem mais essas que requerem frieza que eu por exemplo não tenho tá? se eu tivesse nessa situação aqui o cara passa de costas na minha frente eu sentaria o dedo e tentaria levar um no máximo no mínimo um dois dificilmente eu pegaria os três quando ele pegou ali e ainda mais nessa situação deixando os três passar e depois dando costinha nos três olha só ó ó três três ovelhas passando né? ninguém viu então é fantástico deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses clipes deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal um grande beijo do Ogro até a próxima